Me sinto um homem fraco quando você não está Estou tu nesse mundo, eu só quero te amar Não existe carga quando você não está Não existe não Você é o que faz o seu brilhar Sem você o mundo não pode gerar Essa parte que eu muito queria completar Faz-me ser mais ele Contigo eu vou me casar Está confirmado baby, tu agora és minha Vosta promovida de princesa rainha Serás a rainha, futura dona desse black A dona desse corpo, peito e todo six pack Yeah Os desafios que enfrentamos juntos Justificam cada vez que és o meu mundo Procuro nos meus atos a expressão em love you Tu és o Pokémon e eu sou teu Pikachu Eu não podia querer algo melhor Se tu me das amizade e me suportes na dor E quando a dor vai, vem a certeza de que és a dona desse trono E eu te chamo de amor Porque o rei não pode estar só Somos laços de amizade contigo Vou dar o não E não encares isso como simples música Tu não disseste pra mim Não tenho convidais Quando a dor vai, quando você não estás És tudo nesse mundo Eu só quero te amar Não insiste a carga Quando você não estás Não insiste não Você é a luz que faz o seu brilhante Sem você é o mundo não pode vir Essa parte aqui é muito a querer completar Faz-me ser maior Contigo eu vou nem casar O teu perfume suave me deixa mais relax Há voz, amigas, palavras saem como se deve O que te disse que te ama é o que vejo Eu olho pra ti sempre como se fosse a primeira vez E como nós, ninguém se assemelha Até parece que temos genes de abelhas Tu és o meu solo A palavra, a minha água penta Se eu sou a cargas, a ficha que me alimenta Contigo me sinto forte, indestrutível Dona do meu eu, és insubstituível Eu não vou dizer que a vida é um mar de rosas Mas podemos ser se apostarmos em coisas boas Quem será? Perguntava eu Hoje respondes tu Tive a certeza quando apareceste no déjà vu E agora quero-te pra sempre Na minha vida vem casar comigo e ser minha rainha E tu é um homem fraco quando você não está És tudo nesse mundo, eu só quero te amar Não insiste a carga quando você não está Não insiste não Você é o que eu faço e suprir Sem você o mundo não pode ir Essa parte que eu muito queria completar Faz-me ser mais feliz Você é o que eu faço e suprir Contigo eu vou me casar Vou me casar Yeah Vou me casar Sim Eu quero casar Yeah Sim Eu vou me casar Contigo eu quero casar Ute Eu quero casar Eu quero casar Vouaments Eu祝 Como é Eu털 Eu Eu Já Eu Eu Obrigado.